Tipo, eu odeio aparecer nos stories, odeio muito, mas elas adoram que eu apareça, aí eu tento ser aquela pessoa que, tipo, grava stories na rua, aí pega e grava stories super espontânea, aí eu tenho que fingir que eu tô espontânea, tipo, eu pego stories... Tá com a cara fechada daí, oi, pessoal! Não, e aí eu tô, sei lá, tô parada aqui, tô sentada, aí eu pego e levanto, abro alguma porta, fecho alguma porta e começo a andar pelo meu apartamento que tem 60 metros quadrados, não tem nem onde andar no negócio, começo a andar pra ter um movimento e fecho uma porta, finge que eu tô fazendo alguma coisa e vou conversando, porque é o que funciona, né? É, tipo, cotidiano assim, né? Incluindo as coisas que tu... Elas gostam bastante, eu odeio postar stories, mas funciona, gente, tem que fazer o que funciona, sabia? Mas eu não acho que é, tipo, meio foda, não só pra ti, assim, mas pra todo mundo que a gente cria um mundo meio artificial, assim, no... Eu tento ser o mais verdadeira possível, inclusive elas me elogiam muito por isso, graças a Deus, porque eu realmente tento, mesmo, né, pô, tem que fazer uma sequência de stories, tem que vender, tenho que ser, de certa forma, um pouco estratégica também, Eu tento ser como eu sou, e eu realmente sou como eu sou, sabe? Então eu nunca finjo ser alguma coisa, eu só tô... Mas eu falei exatamente sobre isso no negócio que eu fiz falando sobre a Bianca, eu fiz um reel sobre isso, que tudo que é gravado com a intenção de ser postado não é real mais, porque não é a vida real. É um, tipo, é uma filmagem de 15 segundos, só que a gente tenta ser o mais real possível, eu tento ser o mais verdadeira possível, meus posicionamentos são todos, assim, sérios, tipo, eu não sou o tipo de pessoa que fala uma coisa e faz outra. E eu tento expressar quem é o realmente sou ali, mas só vai saber quem é o realmente sou quem me conhecer pessoalmente. E aqui no podcast, por exemplo, eu consigo me soltar um pouco mais. É, tem um tempo mais longo, né? É, e lives também, nas lives eu consigo me soltar um pouco mais, eu tenho um lado mais divertido, eu consigo me soltar um pouco mais. Nos stories, qual que é o meu problema? Eu odeio gente que fala devagar. Não, foi engraçado, hoje eu botei a caixinha, ah, qual que é a minha melhor qualidade, qual que é a minha maior defeito, aí tem... Nos dois tem, você fala muito rápido. E aí nos stories eu sempre penso, tem que falar rápido, tem que ser objetiva, porque senão ninguém vai me ouvir. E aí eu pego e falo muito rápido e tu acaba não conseguindo ser fiel à realidade, né? Eu tenho uma mulher que cozinha pra mim, lá em casa, e ela me seguia já no Instagram, e aí quando ela me conheceu pessoalmente ela ficou chocada, ela falou, meu Deus, tu fala muito devagar, comparado com os stories. E daí eu descobri que eu falo super rápido, mas é por isso. E aí acaba não ficando uma coisa fiel à realidade. Só que nunca vai ser. Sim, às vezes tu tem 15 segundos pra falar uma mensagem de 30. Exatamente. Tipo, às vezes, quando eu vejo assim, ah, deu um story de 15 e um de 5 segundos, aí eu, ah, não, dá pra falar em um. Aí eu pego e falo, tipo, no 2%. Tem que fazer um podcast? É. Ai, gente, tem que fazer um monte de coisa. Eu tava falando com o Eduardo sobre isso hoje, porque eu só tenho Instagram, né? E logo eu que perdi a conta por 4 meses, só tenho Instagram, não tenho canal no YouTube. Não, aprendeu com erro. Não, é. Aprendeu, né? Ela já sabe, tem que fazer. Ela já sabe, pelo menos. Amor, coloca aí na nossa lista.